Música TV Channel News Música O medicamento é o molupiravira, o medicamento da farmacêutica MSD. Desde novembro do ano passado, já havia pedido para o uso emergencial dessa medicação, mas a Anvisa aprovou só agora. Esse medicamento, ele será utilizado em adultos que têm casos leves e moderados da Covid-19. Inclusive, de acordo com os estudos que foram feitos, ele reduz as hospitalizações e também as mortes por Covid-19. Então, ele não é utilizado em pessoas que já estão com casos graves da doença e precisa também da prescrição médica para que ele seja utilizado. E também, ele tem algumas contraindicações. Ele é contraindicado para menores de 18 anos e também para grávidas e mulheres que estão amamentando. Mas, claro, é um fato positivo já a liberação do uso emergencial desse medicamento para evitar os formatos graves da Covid-19. Mais um medicamento que vem sendo aprovado aí nesse combate ao coronavírus. Inclusive, eu aproveito para trazer o balanço do Conas, que traz um panorama da situação da Covid-19 aqui no Brasil. A gente teve, de acordo com o último balanço, 65 óbitos em decorrência da Covid-19. São 663.759 óbitos desde o início da pandemia. E, nas últimas 24 horas, foram 20.072 casos confirmados. Então, a gente tem esse novo medicamento aí, o Monopiravir, para tratamento de casos leves e moderados da Covid-19. Mais um passo aí importante também, lembrando, é sempre bom lembrar, da importância da vacinação e do esquema vacinal completo. TV Channel News. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho